Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e presentes da Ubisoft pra nós. Pois é, caras, a gente tava em dúvida aí como que ia chegar no game, né, o traje do Bayek, lá na sua versão dos ocultos de Assassin's Creed Origins. E, caras, foi desse jeito que o traje chegou. Hoje, dia 14 de dezembro de 2020, a Ubisoft anunciou o Happy Holidays. Olha lá, ó, de 14 a 18 de dezembro a Ubisoft celebrará o fim de 2020 com presentes diários pra você. Entre todo dia pra resgatar seu conteúdo gratuito. Hoje, ganhe o pacote de recompensas de Assassin's Creed Valhalla. Receba o pacote de assentamento marinheiro e o traje lendário de Bayek pra Eivor. Galera, é o seguinte, então, ó, como vocês viram ali do dia 14 ao dia 18, toda vez que você entrar no link que eu vou deixar na descrição, vai ter um presente novo pra resgatar, tá? Então, vamos lá, eu tô fazendo aqui na hora do almoço rapidão, sem edição nenhuma mesmo. Vamos resgatar o nosso e ver qual é que é. Lembrando, né, você tem que tá logado com a sua conta, tudo bonitinho. Então, ó, registrado com sucesso. O seu pacote de recompensas de Assassin's Creed Valhalla estará esperando por você no inventário do seu jogo dentro de 7 dias e um e-mail de confirmação será enviado. Não se esqueça de voltar amanhã pra ganhar um novo presente surpresa. Então, vamos lá agora pro jogo, né, pra gente ver qual é que é, ver se já aparece lá ou se realmente a gente vai ter que esperar. Vamos lá, continuando o meu save de onde eu parei, hein. E vamos ver se já dropa, né, se já dropar vai ser legal pra caramba. Dropou uma runa só. Aí é o seguinte, caras. Ó, no meu caso... Vamos dar uma olhada, ó. No meu caso, pessoal, ele já tá aqui. Por quê? Porque eu uso o PC e eu já desbloqueei ele nos arquivos do jogo, tá? Mas, pra vocês, ele vai tá dropando na tela. Do jeito que dropou aquela runa agora há pouco, ele vai tá dropando pra vocês, tá? Aqui ele não vai tá dessa maneira como um torso bom. Ele vai tá provavelmente como mítico, tá ok? E eu já vou mostrar, aproveitar que a gente já está aqui, né. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele é. Deixa eu escolher qualquer coisa aqui, qualquer peça. Ó, tão vendo? É desse jeito que vai ficar, pessoal. Ó, o traje do Bayek pra vocês em Assassin's Creed Valhalla. Já era pra ter aparecido pra mim. Então, como eu tô no PC e eu já fiz... Eu já forcei esse resgate, vamos assim dizer. Eu não sei se vai aparecer pra mim esse brinde, tá? Mas, se aparecer, com certeza, depois eu mostro pra vocês. E aqui vai tá douradinho, tudo bonitinho. Lembrando que pra você usar o capuz, tá? Você tem que tá equipado com algum capuz também. Com algum manto, não importa qual. Então, vamos descer aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada bonitinho como é que é, pessoal. Cara, eu achei muito bonito essa versão que eles fizeram pra Valhalla. Porque ele é, sim, o traje do Bayek, né? Porém, mano, ele tem algumas mudanças aqui. Tipo, esse lance aqui marrom, tá ligado? Com pelo aqui embaixo, não tem no traje original. Essas duas extensões de couro pra segurar os machados, não tem. Cara, tá muito bonito. Ó, o pé também, ó. Bem legal. Aí, eu só não sei dizer pra vocês com certeza se vai tá disponível hoje pra vocês ou se vai acontecer pra todo mundo igual aconteceu comigo aqui. Vamos ter que esperar aí até sete dias pra tá recebendo, né? Mas comentem, tá? Comentem aqui comigo. Pô, Calil, eu fiz o resgate lá. Apareceu na hora pra mim. Foi show de bola. Não teve erro nenhum. Aí, aqui, vamos colocar o capuz. Olha aí. Caras, tá muito legal. Tá muito legal e vale muito a pena você ir lá e resgatar o seu também. Se não aparecer hoje, né, que nem aconteceu comigo aqui, com certeza, por esses dias, vai chegar. Eu ouso dizer que o traje do Altair, que eu já mostrei aqui pra vocês também, vai acabar chegando dessa mesma maneira. Por esses dias, nessa premiação, né, que eles estão pra fazer. O que é legal também, é de graça pra todo mundo. Super válido, né? Pô, meu, quem que não gosta de um traje gratuito, né? Pô, geralmente já só aparece em loja e tal. Agora não, cara. Tá aí. E eu acho que o Baieck vai chegar desse mesmo jeito também. Olha aí. É quase certeza que não dropou nada pra mim mesmo, porque senão teria dropado também o lance do assentamento, cara. As coisas, né, que veio pro assentamento. Mas é isso. Galera, então corre lá. O link tá na descrição. Não se esqueça. Vale a pena. Você já viu que é legal. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.